Sexta-feira é o mesmo esquema, ela já sabe qual é Vou passar no talentinho, não são arrepiados né Do lado é na navalha, pra ficar chavinha né É hoje que eu vou passar, em todas essas mulheres É hoje que eu vou passar, na novinha do Jaguaré João Vinte e Inferninho, eu sei que só tem filé Rua 8010, eu sei que só tem filé É hoje que eu vou passar, em todas essas mulheres É hoje que eu vou passar, na novinha do Jaguaré É hoje que eu vou passar, em todas essas mulheres É hoje que eu vou passar, na novinha do Jaguaré João Vinte e Perninho, eu sei que só tem filé Rua Oito Mil e Dez, eu sei que só tem filé Sexta-feira é o mesmo esquema, ela já sabe qual é Vou passar no talentinho, não são arrepiados, né? Do lado é na navalha pra ficar chave, mané É hoje que eu vou embaçar em todas essas mulheres É hoje que eu vou embaçar na novinha do Jaguaré João Vinte e Perninho, eu sei que só tem filé Rua Oito Mil e Dez, eu sei que só tem filé É hoje que eu vou embaçar em todas essas mulheres É hoje que eu vou embaçar na novinha do Jaguaré É hoje que eu vou embaçar em todas essas mulheres É hoje que eu vou embaçar na novinha do Jaguaré João Vinte e Perninho, eu sei que só tem filé Rua Oito Mil e Dez, eu sei que só tem filé Rua Oito Mil e Dez Não, só tem filé Rua Oito Mil e Dez Oi Vai, vai